Meu nome é Fernando, senhora, quando chegarmos no clube de beach, eu vou dar acesso a todos. Ok. Primeiro, vamos ir a passear, a conhecer. Sim. Deixa eu passar. José Paulo, a gente tem que passar primeiro que a gente é criança. Que hora tem você agora? Quanto tempo? Quarenta para conhecer? Umas três, quatro horas. Que hora tem o barco? Ai! Eu esqueci do tripod! Tá faltando a gente pedindo limousine. É limousine melhor! Uhuuu!